Fala rapaziada, beleza? Seja vindo a mais um vídeo meu, Gustavo Ninho. Vamos lá para mais uma partida, rapaziada. Gente, se eu tiver ruim é porque eu não tô muito jogando, tá? Por isso que eu tenho tempo pra jogar. É, mas vamos lá, rapaziada. É, porque eu tô meio ruim jogando. Essa ruleta tá andando da minha barra, girl. E aí sim, eu quero 14 horas pra ela sair da loja aqui. Ela tá aqui pra comprar, ó, na loja. Acho que o que eu quero, ó. Aqui, olha lá, rapaziada. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, na loja, ó. Ela tá aqui, acho que o que eu quero muito na loja, vendendo. Aqui, ó. Marabanei, rapaziada. Ai, caraca, nem mostrei dinheiro pra vocês, ó. Aqui, ó. A roleta de e-mails aqui. Hot Gloves MC Love. Ela tem que ir logo na loja lá pra opção de comprar. Se vocês vão montar de um... Demorando um ano pra eles ir pra loja. O quê? O quê? É. Bambam, 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 bambam. Ó, a skin nova, rapaziada. Essa skin é nova aqui. Eu não tinha visto ela. Vou pegar aqui, ó. Que compensa que eu quero também essa skin. Eu acho que ela é top, rapaziada. A gente tem dois dias pra tentar pegar ela. Vamos dar uma jogada no Block Dash lendário? Vamos dar um Block Dash, esse novo Block Dash aqui. Ah, agora tem o Block Dash Dance. Vamos jogar esse daqui, que é só uma partida do Block Dash Dance. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Bora, rapaziada. Bora, rapaziada. Ó, minha dupla é esse dragãozinho. Esse cara aqui que tá usando skin do boxeador preto. E o cara que tá usando o robô. Esse aqui eu pego ela na partida, então, né? Porque essa pessoa libera e pega na jogada. Será que eu ainda sei fazer o Raph? Ah, assim ainda sei. Pelo menos o Raph. É, o NDK eu não lembro mais. Com a bola de vôlei, rapaziada. Fazer NDK com a bola de vôlei. Eu não lembro mais como é que faz NDK com a bola de vôlei. Salvaram. Tô vivo. Pronto, salvou, salvou. Calma aí. Caraca. Caraca, joguei muito, rapaziada. Joguei muito, rapaziada. Não tem como, esquece. Foi amassada total. Total, total, total. Foi amassada total. Total, total, total. Toma, que socaço. A lenda do Estoubo Guy. Caraca, aí. Quase matei o cara do meu time. Como é... Eu não sei jogar, tá? Desculpa. Eu não sei jogar, porque eu sou muito... Vai, alguém me salve aí. O Pão tá usando o boxeador que eu quero. É um boxeador incomum. Mas eu acho ele bem legalzinho, rapaziada. É sério. Quem me julgar... Eu vou chorar já. O jogador... O jogador... A esquinha é muito linda, rapaziada. Linda. É, é, é. Porque é boa de jogar. Eu gosto de jogar. Deve ser maneirinho de jogar. Cara, esse cara não vai salvar ninguém. Tomara que ele morra também. Bot da Garena. Bot da... Ó, errou ainda. É tão ruim que errou a bula. Vamos de novo. Vamos de novo. Tô falando, rapaziada. Eu não lembro mais como é que fazia em DK. Mas vamos de novo. Agora eu vou jogar muito sério. Eu vou jogar igual um Pro Player. Bora lá. Eu vou ensinar como é que se joga um Pro Player. E no meu pezinho tinha um tenis da Nike. Eu olhei pro lado e vi um macaco. Andro, tendro, 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 nato. Caraca, rapaziada. Meu cordão... Ai, soltou aqui. Soltou. Eu te tirei sem querer ele. Que ódio. Ah, não, não. Imagina eu passo do ladinho. Nossa, eu ia ser a lenda. Isso, mentira. Eu ia ser nada. Ia ser nada, tá ligado, minha nó? Minha nó, toma. Cuidado comigo. Toma. Pega! Eu sei ainda fazer em DK, caraca. Nossa, matei. Humilhante. Eu matei o cara de forma humilhante. Não foi humilhante. Foi... Toma suquinho. Voltei. Eu vi. Vai, 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 vai. Viu? Eu vi. O cara fica se matando aí. Tá de sacanagem. Né, mãe? O cara fica se matando. Eu salvo ele e se mata. Eu salvo ele e se mata. Nossa, nossa, quase. Não, eu salvei ele. Ele foi lá e se jogou no Void. Aí, eu não lembro mais como é que faz. Aí, ele tá se jogando toda hora no Void. Cara ruim, velho. Nem sabe jogar também. Me salva aí, nuvem. Essa nuvem parece que é boa, rapaziada. Sério, essa nuvem parece que é boa. E vai. Cara, eu desisti de jogar. Não vou desistir que eu sou brasileiro. E brasileiro eu nunca desisti. Tomei uma coisa bem aqui, ó. E pronto, pronto. Sabia, vamos dar um... Ó, vou rapidinho. Vamos, rapaziada. Voltei agora. Treinei um pouco lá no Bloque 10. Tá, vamos lá. Ó, mãe. Vê se tu consegue aqui botar meu cordão aqui de novo. Ó, rapaziada. Bora. Aqui, mãe. A medalhinha. Bora, rapaziada. Será que... Troll. Será que o Troll entra pra jogar com a gente? Acho que sim, hein. Mentira! O Bloque 10 já tá liberado pra mim. Tá. Caraca, hein, rapaziada. Agora sim a live vai ser top, hein. Agora eu sou o comandante do Bloque 10. Tem... Qualquer vídeo, qualquer dia, mãe. Eu vou tentar trazer um vídeo. Se alguém que é o inscrito meu tá gravando o vídeo, mãe. Aí eu venho entrando a live, eu vou mandar um salve. Ainda vou fazer x1 com ele. Fica top o vídeo. Aí, o Troll entrou! Vai, bora zerar, Troll. Bora zerar. Bora, rapaziada. Tenta zerar aqui com o Troll Guys. Ah, sigam lá o Troll da rapaziada lá. É Troll Guys um... Um, alguma coisa lá. Que eu não sei. Mas eu vou botar aí, é... Né, mãe? A gente vai botar o arroba dele. E vocês vão lá e se inscrevem no canal dele, tá? Ele também é um dos meus inscritos. Ai, Troll. Troll. Troll, você me deu bloc, Troll. Troll, velho. Troll me deu bloc, rapaziada. Troll me deu bloc, tchau, 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 tchau. Troll. Deixa eu trocar a pegada, porque essa pegada não tá combinando. Vou botar essa pegada aqui, ó. Arrumar um emo e vão. Vou me dar o Troll. Bora, Troll. Entra aí, Troll. Aí, eu tô Troll. Bora, rapaziada. Tem que fazer a control de ninja. Ele tá com ninja normal e eu tô com ninja top. Pé, aquele especial. Ele tá com ninja. É, porque eu tô com ninja especial. É o Dimendatron. Por aí. Amei. Eu comprei ele na loja, rapaziada. Eu não peguei não. Pedi pra minha mãe. Tava na provação, né, mãe? Esse skin que eu tô usando. Ela tava... Ela tava... Tava 10 e 1... Alguma coisa. 10 e lá... Hã? 10 e 50? Ah, 10 e 99, rapaziada. Aí, eu pedi pra ela. Aí, minha mãe comprou. Tinha duas. Aí, eu vi ela. Nossa. Eu falei assim, é skin que eu quero muito. Eu tô na loja. Pô, comprei ela. Tô nem aí. Ó, Troll. Tô metendo as bula. Que isso. Eu vou meter o Raph. Ah, tá. Pensei que eu ia errar. Caraca. Eu vou ter que meter. Que bula é essa? Meu Deus. É a bula do Dimendatron. Dimendatron. Isso é... Meu Deus do céu. Não, agora é sério. Vou jogar sério. Não dá agora. Eu tô morrendo de jeito tão feio. É quase a jeito que eu morro. Entra Troll, entra Troll, entra Troll, entra Troll, entra Troll. O quê? Agora eu vou jogar sério, rapaziada. Pra ver se a gente zera o Block Desk. Sabadão amanhã. Olha o vizinho aqui com o Block Desk Dance. Que o Block Desk Dance ganhou. É uma comunidade, rapaziada. Sai, sai. Eu não queria o Block Desk Dance, tá, rapaziada. Mas... Vocês escolheram o Block Desk Dance. Então, eu vou ter que botar. Eu queria... Eu queria só uma live de X1. Vocês me pedem X1. Mas não botam o X1. Que isso? Vocês estão... Caraca, Troll! Rui! Não é pra minhota não, bot. Vou chamar ele de bot. Pô, o Troll me deu mal da Dado, velho. Vamos ver se o Troll vai gostar de ter um bombadão nele pra ele ver. Já sei. Eu vou X1 de Dado Control. Ai, mas eu vou fazer X1 de Dado Control. Ou não, porque o Dado não pode, né? O Dado é muito forte. Não, já sei. Eu vou tirar todos esses emotes. Menos o do Bolo. Tirar todos. Todos esses... Menos a Bola de Volei também. Pronto. Pã, pã, pã. O suco que eu vou deixar. Não, aqui não. Isso aqui eu vou deixar. A onda maleta eu não vou deixar, não. Pronto. Ai eu vou selecionar os meus emotes. Deixa eu convidar o Troll aqui pra ele jogar também. Me dar o Troll. E aí eu vou trocar de emotes. E aí eu vou botar... Não, não toca não. Vou só trocar o Super Pool. Agora o Troll não vai mais entrar. Tá de sacanagem. Bora, Troll. Ô, Troll, você também tá o Dourão nas partidas, Troll. Bate sem graça, Troll. Ah, rapaziada, o Troll não tá mais entrando. Então esquece. Não vamos mais jogar. O Troll não tá mais entrando na partida. Então vamos continuar jogando o Bloco das Trolls. Bora, rapaziada. Agora, rapaziada, vamos jogar muito sério. Esqueci de mudar a mexica, né? Caraca, mas quase que eu mato o cara do meu time, rapaziada. A partir de hoje, rapaziada, eu prometo. Eu vou falar agora que eu vou ser um pro player. Mas eu juro que eu agora vou... Caraca, os caras me dão o dado, velho. Vai. Pô, agora ninguém me salva também. Ah, mãe, depois dessa partida... Aí vai começar que eu não posso... Eu vou ser um pro player. Mas não dá, mãe. Tô perdão toda nas partidas. Ah, tchau, tchau. Mãe, vou fazer igual que eu vi no YouTube. Um, dois, três, quatro, cinco. Pronto. Perco todas as partidas, rapaziada. Agora eu não quero ficar mais morrendo também. Porque o Totoro eu fico morrendo. Vocês sabem que eu fico morrendo toda hora. E se não, não aguento. Então, agora, depois dessa partida aqui, eu vou jogar um bom pro player igual o Gustavo 7. Cara, esse cara é um bote. Rapaziada, esse cara é um bote. Esse cara que tá usando de vermelho. A gente sabe jogar também. Ó, 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 ele vai morrer. Cara, não dá, velho. Esse é um bote, cara. Ele é um bote que não sabe nem jogar o jogo direito. E cara, bote. Aí ele vai salvar, me salva ali. Me salva, você. Ó, ele vai morrer. Aí, ele vai morrer. Você vai salvar ele. E eu não vou estar vivo. Pega outra bolinha. Ah, pô, ele pica tudo de bolinha no pico. Ah, ele morreu também. Seu bote. Pô, ganhamos também. Aí, merece eu me ganhar também. Time ruim. Seu bote aqui, você não sabe jogar. Pô, salva todo mundo e não me salva. Bora, rapaziada. Agora eu não vou jogar com proteia, rapaziada. Bora lá. Comecei em 3, 2, 1. Bora. Modo proteia. Para partir de hoje, eu vou ser o próprio player. Bora, rapaziada. Boa. Bora, rapaziada. Naquele espinho, tenta ganhar. Ah, eu entrei em outro... O que desce... Ou não? Ah, eu entrei no mesmo. Ah, tá aqui... Ah, tá aqui... Bora, rapaziada. Pode ser tão... Tomei. Oxi. Como que eu... Como que eu não peguei a bolinha? Botei. Caraca, eu fui... Salvei, salvei, salvei. Salvei 1. Toma. Ai, meu estupro não tá saindo, que eu odeio jogar assim. Não sei como que entrou assim o meu modo. Ah, rapaziada. Desculpa aí, tá. Meu cachorro que tá latindo aí. Nossa. O que que eu fiz, rapaziada? O que que eu fiz? Ah, voltei, voltei, voltei também. Ai, caraca. Tô matando o cara do meu time. Isso é muito bom. Calma, cara. Calma, calma. Calabres. Calma, calabres. Eu tava, eu esqueci que eu tava sem o cara, né? Meu nome, meu nome. Não vou botar, mas eu sou o que. Calma. Calma, calma e outro. Voltei, voltei, voltei. Voltei, pega a bolinha. Ai, quase. Calma. Calma. Tô vivo. Calma. Não, isso, isso. Nossa. Amassada. Calma. Ué, tu tá ali. Nossa, joguei muito, rapaziada. Meti o NDK e ainda voltei. Ganhamos de novo. Ganhamos de novo. Eu com o dinossauro. O dinossauro tava morrendo todas. Mas, ainda bem que eu sovei ele pra ele me ajudar. Que só tava eu, eu acho, né? A gente me jogando. Bora, bora jogar uma partida do Block Descindário novo, rapaziada. Ele deu uma mudada, né? Esse Block Descindário daqui, né? Bora, rapaziada. Vamos ver se a gente consegue também ganhar nesse e com o Pro Player. Que a gente, na outra, jogou muito. Ah, mãe. Agora eu não vou ficar perdendo pros bots. Agora eu vou jogar em Com o Pro Player, mãe. Não dá. Eu perco todas. É igual essa daqui. Acabei de ganhar uma jogando em muito, mãe. Eu meti um NDK de 5 blocos. Ainda voltei, tá? Muito. Joguei muito, mãe. Não dá. Agora eu nunca mais vou ficar jogando em Goa com o Carapote. Agora eu sou bom, rapaziada. Agora eu vou botar minha habilidade de verdade pra vocês. Toma. Caraca, isso não foi um bombado, não. Isso aqui foi só um soco normal. Ah, isso aqui foi um bombado que eu dei ali no anti-dash lá, que é o lendário, né? É o lendário. Eu não faro o bloco. Ah, eu vou mandar meu ping. Esse ping já tá chato, já. O ping ultrapassa mais de 200 mil. E o troço, ele vai todo errado também. Se eu, né? Olha o cara querendo me dar bloco pra me matar. Olha o cara querendo me dar bloco pra me matar. Aí, pô, eu matei. Não sei quem. Eu acho que ele acabou de morrer. Não precisa mais eu matar ele. Nossa, nossa, nossa. Voltei, voltei. Voltei. A internet divulgou tudo, moleque. Pau. Ah, era pra combar. Peguei bloco. Tá pegando um pezinho lindo. Tenta pegar um pezinho lindo, rapaziada. Aqui naqueles... Batei. Nossa, velho. Voltei na cagada. Eu não volto às vezes na cagada, né? Às vezes eu nem volto, mas... Tá tudo bem. Ah, já estamos no bloco difícil, no bloco 10. Oh, rapaziada. Agora que eu pensei aqui. Será que vai ter novos blocos? Será, rapaziada? Aqui vai ter novos blocos do bloco 10 no andário. Não, aí. Se tiver novos blocos, já vou inventar uma bula aqui minha. Que eu não quero ninguém roubando a minha bula. Né? Sou o primeiro a... Fazer uma bula no bloco novo. Eu não vi ainda. Eu não vi o vídeo da Playgima. Porque ela mostrou um vídeo. Ontem, né? Aí falando que ela voltou no Stabogás. Pra tentar zerar o bloco 10 no andário novo. O que é o sindário novo. E eu não vi esse vídeo, né? Então vou ver hoje. Pra ver se eu morrer aqui. Ver se ela chegou pelo menos nos blocos no andário novo. Que eu quero ver também. Sou ansioso. Obrigado. Isso aí. Ó, tô jogando muito até agora. Toma. Matei. Nossa, amassado. Voltei. Peguei pezinho. Ai, caraca. Isso não foi um pezinho, não. Isso foi... Agora voltei. Voltei, 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 voltei. Toma, tô vivo. Ó, será que eu acerto essa bula, rapaziada? E vai ser com a bola. Vai ser com a bola de vôlei. Nossa, nem fui com a bola de vôlei. Nem fui com a bola de vôlei. Falei que ia ser com a bola de vôlei. Nem foi. Agora essa daqui eu errei. Essa aqui eu errei. Nossa, velho. Joguei muito. Joguei muito, velho. Vai, vai, vai. Nossa, rapaziada. Que jeito cheio que eu morri. Ah, que jeito cheio, rapaziada. Vamos jogar o último aqui pra finalizar o vídeo. Que eu tava concentrado no jogo. E nem vi quantos segundos que tá. Tá, tá 23. Agora que eu vi, rapaziada. Tava concentrado mais no jogo que olhar pro vídeo. Mas a gente tava jogando muito, rapaziada. Eu morri de jeito tão feio que eu não vi que era o bloco que tava vindo. Corra, rapaziada. Que ódio. Ai, meu amor. Bora, rapaziada. Eu tô jogando muito agora, né, mãe? Agora eu tô... Como? Naquele speak. Hum, vai. Daqui a pouco eu tô jogando bem. Daqui a pouco eu fui ser influenciador. Bem jogando muito. Você vai fazer todas as bu... Não, aí eu já tô indo longe demais. Aí pra mim você fazer todas as bu... É mentira. Tem bu... É o... O tracker. Não, o tracker não. Qual o nome? Onde é o bloco? Pô. É a bua mais difícil do mundo pra mim, rapaziada. Nunca consegui fazer. Onde eu tentei fazer... Pô. Eu fui ouvir o tutorial do Lucão, né? Pô. Nem sei fazer o Lucão, eu não sabe. Menos eu. O quê? É, rapaziada. Minha mãe gosta do Lucão. Onde eu botei o vídeo dela. Eu fico vendo, fico vendo. Fico vendo até acabar. Amor, Lucão. Eu fico vendo o Lucão. Lucão, se você ver esse vídeo, dá um salve aí pra Patrícia. Até que é minha mãe. Ela gosta de você. Matei. Ô, velho. O cara tá ajudando o cara a voltar. Underbord. Toma. Nossa, amassado. Amassado lá. Qual o nome dele? Que eu tava usando ninja. Ai, sai dado. Nossa, velho. O dado e... Ih, lá ele. Os caras tão todos usando dados, né, rapaziada? Já percebeu? O cara tá usando dados. Agora, né? Ante essas partidas. Todo mundo usa o dado. Tem um... Não tem um... Não, porque eu fui... Ai, voltei, voltei. Tá cagada, voltei. Voltei. O brecado. Toma. Ai, ai, ai. Internet, ai, internet. A internet do meu ping tá lagando muito. Nada começou a lagar pra caraca, rapaziada. Tá tudo bem. Eu tô vivo. Ih, 28. X1, X1, X1. Toma. Ai, foi aqui que eu morri. Foi aqui que eu morri. Eu não posso dar mole. Tô vivo. Ai, que arrepio, rapaziada. Dá um arrepio, rapaziada. Não vou fazer graça. Toma. Nossa, velho. Quase que eu morri, rapaziada. Ai, tá arrepiante. Eu tenho que ganhar pela... Tomei. Obrigado. Voltei, voltei. Tô brigado. Bora, rapaziada. Bora. Nossa, de novo. De novo. Eu morri no quase mesmo lugar. Quase pé. É assim. Vamos jogar a última de novo, rapaziada. Tô viciada agora. Bora. Eu vou aqui. Rapaziada, só morro nas bombas. Não sei por quê. As bombas... Eu nem morria nas bombas. Eu fui passar em cima da bomba pra voar. Eu não vou. O boneco fica. Não vai. Pô, teve um dia que eu tava jogando. Pô, eu acionei a bomba pros caras morrer. Eu fiquei, fiquei... Pô, o bomba explodiu e me matou. Morri. Pô, rapaziada. Eu já perdi dois. Tenho que finalizar o vídeo ganhando. Eu falo que eu não vou morrer, mas eu morro só no final do vídeo. Quando eu mata todo mundo, eu morro no final do vídeo. Mas agora eu não vou morrer, não. Vou tentar ganhar, né? Mas eu tô jogando muito, rapaziada, né? Agora eu tô jogando muito. Tá vendo? É só se concentrar no jogo, rapaziada. Porque aí você acerta burras. Jogar bem, né? Toma. Voltei. Voltei, voltei, voltei. E bota. Voltou. Calma, rapaziada, calma. Peguei pezinho. Nossa, que pezinho lindo. Peguei lá o que? De dois. Tinha um... Calma. Um minuto. Ai, moleque. Ferrou. Este Raph. Toma. Acertei o Raph. Ah, é quem tá me convidando. É Rene Schickau. Oh, agora que ele chega no final do vídeo. 28 segundos. Um minuto, isso quer dizer. Toma que bombado que eu acertei. Não parece bote, mas é... Parece bote, mas não é bote. Ah, velho. Ele voltou. Ai, ferrou. Vai. Eu faço logo aqui embaixo. Toma. Com a bola de vôlei, rapaziada. Não dá. Sem bola de vôlei eu vou perder ali. Nossa, mas eu tô ajudando, rapaziada. Nossa, ferrou. Caraca, na cagada, rapaziada. Na cagada. Nossa. Rapaziada, eu tô jogando muito. Como que eu fiz aquela bula? Ai, é a primeira vez que eu acerto aquela bula ali, tá, rapaziada? Ai, ai, que que eu morri. Ah, agora sim, foi isso. Ai, tomei. Tomei do espinho, tô vivo. Toma. Ai, que errei. Que bombado. Bombado feio que eu errei, tá? Bombado feio que eu errei. Morreu, morreu, morreu. Boa, isso. 30, dá x1. X1 de novo, não posso perder. De novo. Toma. Ai, bombado 1 pegou. Pegou. Voltei. Aqui eu não posso dar mole. Voei, voei, voei. Calma. Ai, tomei. Não, não. Gente, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like e se inscreve no canal, que você tá me dando muito. Ative os seus indicações pra não perder nenhum vídeo novo aqui no canal. Tchau. 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 Tchau.